Depois do empate com o 4 de julho, o Piauí volta aos treinos e com a missão de conquistar 3 pontos fora de casa. Os goleiros do time Rubranil não tem moleza. É, a gente tá em busca do nosso objetivo, que é chegar entre os 4 e disputar bem a semifinal e em busca da final. Enquanto os goleiros voam em busca da vitória, os jogadores correm dentro de campo para ficar dentro do G4. A gente conseguiu um empate, conseguimos somar um ponto, continuar no meio dos 4. Agora a gente tem uma nova pedreira, que é o Barras, dentro dos seus domínios. É um grande adversário, mas a gente sabemos que temos condições de sair de lá também com a grande vitória. Continuar com foco na classificação para depois, enfim, o Joutinho. Desta vez, a parada do time Rubranil será contra o Barras, que ocupa a segunda posição do grupo. A equipe do Barras tá num momento bom, né? Ainda mais jogando dentro de casa. A gente tem confiança no nosso grupo, no nosso trabalho. A gente vai em busca da vitória, respeitando a equipe do Barras, jogando diante da sua torcida. Mas a gente tá no objetivo de conquistar esses 3 pontos. E pra isso a gente tá trabalhando pra conquistar. Paulo Moroni observa o treino do Piauí Esporte Clube. Dois problemas para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Barras. O zagueiro Eduardo e Adrenil estão fora da próxima partida. Mas até lá, Moroni define quem serão os titulares do time Rubranil. Mais um jogo fora, onde é uma equipe difícil, uma equipe que vem se apresentando de uma forma boa, sempre bem. A gente sabe que vai ser difícil e temos que encontrar uma qualidade, uma postura de equilíbrio pra tentar manter todos os jogos num nível bom. No jogo passado a gente teve um pouco abaixo das nossas potencialidades. Vamos ver se domingo ao menos as coisas sejam um pouco melhores lá e que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade. E aí E aí E aí E aí